Boa noite São Lourenço da Serra Estamos aqui em frente ao Ministério da Saúde Com o nosso irmão, nosso amigo, deputado Paulinho da Força A pessoa que sempre está ajudando a nossa cidade Acompanhando também o nosso vereador Cláudio Svaldo Wanderlei Laércio E hoje, aqui nesse momento, na nossa luta maior A nossa prioridade no município, e eu não tenho medo nenhum em dizer Que é a saúde, que é onde o calo a perna É onde a pessoa no maior momento de sofrimento É ali que ela precisa de ajuda Já melhoramos muito a nossa saúde Mas nós reconhecemos que ainda tem muito para ser feito E nesse momento estamos aqui no Ministério da Saúde E aproveito para te agradecer, Paulo Estivemos agora com o Ministro da Saúde Pedindo para aumentar o repasse da nossa saúde Aumentar o recurso para o nosso município Para a gente investir ainda mais na saúde Até, Paulinho Obrigado, Alí, por estar aqui conosco Os vereadores que estão aqui também Sei que por satisfação estar aqui com vocês Junto com o Ministro Ricardo Barro, Ministro da Saúde Para que a gente pudesse tratar da questão da saúde Eu sei que saúde, as pessoas só percebem que precisa quando está doente Quando está precisando de um médico Aí sim, ele percebe que a saúde é falha Então, por isso, temos aqui hoje solicitado o Ministro da Saúde, Ricardo Barro Que melhore lá o tratamento de saúde em São Lourenço da Serra Então, parabéns a você pelo trabalho, por sair de lá Está correndo aqui em Brasília Mas a função do prefeito é essa mesmo Não adianta o prefeito ficar lá sentadinho na cadeira Que não vai resolver nada Tem que vir aqui para Brasília Reclamar dos ministros Reclamar aqui no Congresso Para poder resolver a saúde daqueles que precisam Um abraço a todos os moradores aí de São Lourenço da Serra Como o povo de São Lourenço sabe Nós temos a minha formação em enfermagem E agora em psicologia, Paulo Eu sou psicólogo E falei muito na época da campanha de saúde Agora eu não posso mais falar Agora eu tenho que fazer E o deputado Paulinho está me ajudando a fazer Muito obrigado, Paulinho Meus abençoe Valeu, valeu